Antes mundo era pequeno Tamanho da antena parabólica amará Ei, volta do mundo Antes longe era distante Perto só quando dava Quando muito ali defronte E o horizonte acabava Hoje lá atrás dos montes Dentro de casa, camará Ei, volta do mundo Ei, mundo da volta De jangada levo uma eternidade De sobeiro levo uma encarnação De jangada levo uma eternidade De sobeiro levo uma encarnação Pela onda luminosa Levo tempo de um raio Tempo que levava rosa Pra plumar o balaio Quando sentia que o balaio Ia escorregar Ei, volta do mundo Esse tempo nunca passa Não é de onde nem de hoje Mora no som da capaça Mora no som da capaça Não tá preso nem foge No instante que tange o berimbau Meu camará Ei, volta do mundo Ei, volta do mundo Ei, mundo da volta Camará, camará, camará De jangada levo uma eternidade De sobeiro levo uma encarnação De jangada levo uma eternidade De sobeiro levo uma encarnação De avião o tempo de uma saudade Esse tempo não tem rédea Vem nas asas do vento O momento da tragédia Chico, Ferreiro e Bento Só souberam na hora Do destino apresentar Ei, volta do mundo Ei, mundo da porta Ei, volta do mundo Ei, volta do mundo Ei, volta do mundo Ei, volta do mundo Camará, 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 camará. Câmara, Câmara